Olá, amadas! Tudo bem com vocês, meus amores? Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, gente, eu venho trazer pra vocês indicações de perfumes da Natura, que valem muito, muito, muito a pena. São fragrâncias que eu amo, que certamente comprarei mais frascos, backups, porque eu particularmente amo essas fragrâncias e recomendo, assim, pra todo mundo. São fragrâncias muito usáveis, muito agradáveis e eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Se você, assim como eu, é uma apaixonada por esse mundo da perfumaria, você tem que ser inscrito aqui no canal, se inscreva e ative também o sininho de notificações pra você sempre ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui. Chega nesse vídeo deixando o seu likezinho do amor, dessa forma você me ajuda muito e me segue lá nas minhas redes sociais que eu vou deixar passando aqui pra vocês. Fez tudo isso? Então vem comigo! Bom, gente, esses perfumes são perfumes que eu amo da Natura. Eu acho que vale cada centavinho. São fragrâncias que trazem um diferencial pra minha coleção. E assim, se você não tem, com certeza são fragrâncias que eu indico o teste. Eu indico vocês comprarem, vocês conhecerem, que são fragrâncias realmente maravilhosas. Lembrando que, gente, Natura vocês encontram lá no espaço da Vera Bento. A Vera é a nossa consultora da marca da Natura. O nosso cupom de desconto atual, lembrando que esse cupom sempre vai mudando, mas no momento o nosso cupom é EDUARDAJULIO. Eu sempre deixo aqui no box de informações os cupons atualizados pra vocês. E aqui no primeiro comentário fixado, também vou deixar o cupomzinho e também o espaço da Vera Bento. Combinado? Primeira fragrância que eu quero falar com vocês, gente, é o Essencial Acto. Esse perfume eu acho ele sensacional. Sério, é muito gostoso. É um dos meus favoritos da linha Essencial. Eu gosto muito, pra quem não sabe, o Essencial Tradicional é o meu favorito da linha, tá? É o que eu mais gosto, que eu sempre vou ter na minha coleção, porque eu acho ele sensacional. Mas esse aqui também, ele é muito bom. Muito bom, ele é um perfume floral, ele é um perfume agradável. Muito, muito, muito gostoso. Muito gostoso real, assim. Eu acho que ele tem um cheiro muito versátil, muito agradável, muito usável. Eu tenho uma resenha completinha desse perfume aqui no canal. Lá na época do lançamento eu adquirei. Falei tudinho pra vocês. É um perfume, gente, o meu, ó, já tá uns três dedinhos usados. Eu sou colecionadora de perfumes, então, assim, é difícil secar um perfume específico, né? Porque a gente não usa só um, a gente usa vários. A gente testa várias coisas. Mas esse perfume, juro, ele é maravilhoso. Eu estou louca por um backup dele. Eu até ia investir em um backup esse mês, mas acabou que eu investi em outro backup, porque eu sou dessas. Mas esse aqui, com certeza, é um perfume que eu quero comprar outro frastinho pra deixar guardado aqui em casa. O Essencial Ato Feminino. É um perfume que vale muito a pena o investimento. Você consegue encontrar lá no espaço da Vera Bento. Próxima fragrância aqui, gente, é o Biografia Inspire. Esse perfume eu também não tenho backup dele, tá? Que tristeza, gente. É um perfume... Que tristeza. Ele é um perfume, gente, que pra quem me acompanha aqui sabe que eu já usei ele lá naquele frástico antigo como minha assinatura olfativa. Na época, eu tinha 16 anos, eu usava no meu ensino médio, eu lembro. Na época eu comprei um sabonete. Era um sabonete em barra. Ou era líquido? Acho que era em barra. Que tinha um formato igual daquele do mamãe e bebê. Gente, eu estou muito louca. Ou não lembro. Enfim, mas faz quase 10 anos isso, tá? Então, desculpa esse ponto formato. Enfim, eu comprei o hidratante corporal. Era um hidratante de bisnaga, né? Que era tipo nessa vibe assim, ó. Sendo que ele era mais baixinho, mais gordinho. Eu lembro até hoje da embalagem branca. E ele, ele era mais gordinho também, sabe? Ele era meio redondinho, assim, com a tampinha de plástico. Gente, era o perfume que era o meu cheirinho. E nessa época também, eu era ruiva. O meu cabelo era vermelho. Depois eu fiquei ruiva, cobreada. Mas eu também considero o vermelho ruivo, tá? Enfim, tem gente que não considera, mas eu considero. Meu cabelo era vermelho. Tipo, vermelho esterejo, assim, bem intenso. E o meu apelido era ruivinha. Então, as pessoas, assim, sentiam o meu cheiro. Eu passava toda hora, né? Eu ficava lá levando e reaplicando toda hora na escola. Aí as pessoas já falavam. Nossa, é o cheirinho da ruivinha. A ruivinha tá chegando aí. Porque era um perfume realmente que marcava, gente. Ele marca. Ele é um perfume delicado. Então, era um perfume que eu consegui usar na escola, no colégio. Mas, ao mesmo tempo, aquele perfume que marcava a presença sem ser over, sabe? Gente, maravilhoso esse perfume. Maravilhoso mesmo. Eu acho que vale muito a pena o investimento. É um perfume que não fica sempre disponível. Exatamente por isso. Eu ainda não tive a oportunidade de fazer um backup dele. Mas, com certeza, é um perfume que eu quero fazer backup. Porque ele é maravilhoso. Ele tem um líquido... Eu acho que no vídeo não dá pra ver. Mas, ele tem um líquido mais rosado, tá? Ele é um floral rosa, né? Eu sinto bastante flores rosas aqui. E eu sinto um cheiro de flores frescas, sabe? Traz até um toquezinho meio esverdeado. Porque tem esse cheiro de limpeza. Maravilhoso, gente. O Biografia Inspire. É um perfume, assim, que vale muito a pena vocês conhecerem. Próxima fragrância. Que eu acho que vocês já estão saturadas de me ver falando desse perfume. Mas, cara, esse perfume ele é sensacional. Ele vai muito na vibe do idolo. Tem as suas diferenças, que eu já falei várias vezes pra vocês. Esse aqui, ele tem uma proposta mais aquosa do que o idolo, tá? E eu sinto flores mais brancas do que o próprio idolo. Mas, assim, no dia a dia, sabe? Na real mesmo, são bem parecidos. Dá pra confundir, tá? Esse perfume, gente, é um perfume delicioso. Já tenho meu backup dele, graças a Deus. Mas, assim, é um perfume delicioso. Eu sou completamente apaixonada por esse perfume. A minha mãe também. Ele é um perfume com esse fresquinho baixo, pequenino e quadradinho. Mas esse aqui é uma bombinha atômica, tá? Fixa muito bem. Projeta muito bem. Deixa um rastro delicado. Porque ele tem um cheiro delicado, mas ele tem presença. Sabe? É aquele perfume que você passa, amiga. E as pessoas, todo mundo consegue sentir o seu cheiro. Então, assim, é um perfume realmente muito, muito, muito bom. Muito envolvente. E eu acho ele sensacional, tá? É um perfume que, com certeza, eu indico pra vocês. O Ilha Completa da Natura, tá bom? Próxima fragrância aqui, gente. O Una Blush. Também é um perfume que eu já recomendei em vários e vários vídeos, né? Pra vocês. Mas é um perfume que, sim, vale muito a pena o investimento. Eu tenho aqui o Una Blush do frasco antigo. Que, inclusive, está aqui em cima da minha penteadeira. Porque ele está no projeto Seca Frasco. Eu quero secar esse frasco aqui. Tenho esse aqui do frasco novo. Tem também um backup do frasco novo também. É um perfume que, sim, eu adoro. Ele é um floral... Ele sai com cheiro de flores bem cítricas, sabe? Eu sinto muito o cheirinho de flor de laranjeira aqui. Sendo que, depois de um tempo, essa flor de laranjeira vai ficando mais suave. Vai vindo uma floralidade rosa. Sendo que, ao mesmo tempo, vem uma baunilha que deixa o floral adocicado. Deixa o floral aveludado, abaunilhado, sabe? Então, esse perfume tem uma mistura de flores e baunilha. Que deixa ele muito romântico. Muito menininha. Sendo que, ao mesmo tempo, ele tem um pezinho no sensual. Então, é uma fragrância deliciosa, gente. Deliciosa mesmo. Acho que vale cada santavinho. Vale muito, muito, muito a pena. Tem algumas pessoas desnecessárias que falam assim... Ah, esse perfume parece perfume da Avon. Porque falam que ele vai na vibe do Fairway. Fairway, sei lá como se fala. Eu não tenho esse perfume por falta de oportunidade mesmo. Mas, assim, eu tenho uns 3 ou 4 perfumes da Avon aqui em casa. Que, cara, eu não tenho o que falar. São fragrâncias deliciosas. Que, na minha opinião, vale cada santavo. Já deu essa época da gente ter preconceito com marca. Levar... Ai, é porque da Avon leva de uma forma pejorativa. Gente, o que é isso? Não tem nada a ver. Esse perfume, eu não sei se, de fato, ele parece esse da Avon que eu falei pra vocês. Mas, inclusive, esse perfume da Avon é um perfume muito usado. É um perfume muito comentado. E esse perfume, se ele parece com o da Avon, eu quero o da Avon, tá? Se o da Avon for mais em conta, eu quero o da Avon, sem problema nenhum. Porque eu amo o cheiro desse perfume. Então, pra mim, vale cada santavo. Sem sobra de dúvidas. É um perfume que eu tenho e teria mais backup se eu pudesse. Então, é um perfume da Natura, que eu super indico pra vocês. Pode comprar que você não vai se arrepender. Próxima fragrância e última que eu quero falar com vocês é o Luna Ilumina. Esse perfume, ele tem esse fresquinho mais achatado porque ele faz parte da linha de parfum, sabe? Ele é mais potente do que aqueles dos fresquinhos maiores. Essa é a diferença entre eles, pra quem não sabe. Esse Luna Ilumina, ele tem toda aquela proposta xipre da linha Luna. Porque a linha Luna tem... Um tem o DNA do outro. Claro que tem as suas diferenças, mas no geral todos têm a mesma construção. Esse perfume, eu sinto aquela construção xipre. Saída frutada, meio floral, fundo de patchouli. Beleza. Sendo que, ao mesmo tempo, esse perfume tem um adocicado intenso, assim, que deixa ele muito gostoso. E eu sinto que é um adocicado das flores, sabe? Porque as flores também podem ser adocicadas. Beleza? Eu sinto esse adocicado das flores muito envolvente. Ele tem um toquezinho também... Que me passa uma sensação, uma talcadinha muito gostosa. Muito bem feita, sabe? Ele é um perfume que eu usei um dia... Eu lembro. Eu usei um dia, eu fui pra igreja com ele. Depois eu fui pra casa de uma amiga. E na casa dessa minha amiga tinha uma amiga dela, que eu não conhecia. Eu conheci nesse dia. E ela ficou... As duas ficaram o tempo todo falando do meu perfume. E o perfume, realmente, ele estava projetando. Depois de horas que eu passei ele, eu sentia que ele ainda estava projetando, que ele estava no ambiente. Então, o Luna Ilumina também é um perfume que eu não tenho backup. Mas é um perfume que eu super indico pra vocês. Eu gosto de ele maravilhoso. Ele é um doce muito agradável, mas ele não é um doce batido, sabe? Ele sim vai na vibe de outros perfumes da linha Luna. Mas, ao mesmo tempo, ele tem as suas próprias características. O seu próprio DNA. Então, uma fragrância muito gostosa. Que vale muito a pena o investimento. Ele é um doce floral e meio fora da curva. Então, é um perfume que você não vai sentir outras pessoas por aí usando o mesmo perfume que você. Até mesmo porque esse perfume, na minha opinião, ele merece bem mais fama do que ele tem. Inclusive, eu posso até fazer esse vídeo pra vocês. Perfumes que eles merecem mais fama do que eles têm, tá? E esse perfume, ele é muito, muito, muito gostoso. Você também encontra lá no Espaço da Vera Bento. Lembrando que o nosso cupom do momento, tá? É Eduarda Júlio. O link do Espaço da Vera Bento vai estar aqui no primeiro comentário em azul. Você aperta nesse link. Você vai ser direcionada para o Espaço da Vera Bento dentro do aplicativo da Natura. Coloca os perfumes, os produtos que você quer no seu carrinho. E ali na parte que você vai colocar o pagamento, o seu endereço, vai ter assim, cupom de desconto, ponto de interrogação. Você vai apertar e você vai colocar o cupom EDUARDAJULIO que aí você vai garantir esses perfumes com mais desconto. Combinado, meus amores? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo carinhoso. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!